Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rodrigo Portela e pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês da minha experiência de mais de duas semanas utilizando este cara aqui, o primeiro smartphone do mundo com a câmera de 200 megapixels. Tô falando do Motorola Edge 30 Ultra, esse aqui é o modelo que eu peguei, um pretinho e cara, esse cara não só tem uma câmera de 200 megapixels principal, como ele tem uma câmera ultra-wide de 50 e tem uma selfie de 60 megapixels. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês as minhas considerações sobre o uso deste smartphone por mais de duas semanas e vai ser, cara, inevitável não falar pra vocês da comparação dele com um dos principais dispositivos top de linha da Samsung que é o Galaxy S22 Ultra, nesse vídeo eu vou falar, então você não vai ficar vendo um vídeo aqui cheio de imagens e as considerações de quem utilizou e utiliza muitos smartphones pra testar, então eu vou falar sobre ele e o Galaxy S22 Ultra porque é o top de linha da Motorola, o mais top de linha, o melhor smartphone da Motorola feito até o momento vendido no Brasil contra o melhor smartphone da Samsung ainda vendido no Brasil, que é o Galaxy S22 Ultra que já foi fabricado, é lançado mais há um tempo atrás, já não é lançamento como esse aqui apesar da Samsung ter o Galaxy Z Fold também no mercado, mas é um outro dispositivo, um outro tipo de conteúdo pra um outro público, tá? Mas bora lá, vamos começar pelo que vem na caixa Primeiro, a caixa em si, é uma caixa que aqui sim, né dona Apple, a gente tem uma caixa que é ecologicamente correta sem tinta, sem eliminar as coisas que vêm dentro, vamos falar disso aqui já e a gente tem uma embalagem ecologicamente correta, escrito aqui Ecomoto uma embalagem que é num papelão aqui, num papel reciclável e a gente continua tendo aqui coisas aqui dentro que são necessárias para quem compra um smartphone muito mais até aqui no Brasil, tá bom? E aqui a frente da caixinha da Motorola, escrito Motorola Edge 30 Ultra a caixinha não é tão fina como outros dispositivos, como da Samsung também que não vieram com carregador, apesar que a Samsung começou a mandar carregador, tá? No meu Z Fold 4 veio, no Z Flip 4 Brasil também veio, tá? Mas no S22 Ultra não vinha Enfim, conteúdo é esse aqui, essa é a caixa E o que vem dentro da caixa? Vem um cabo de carregamento e transferência de dados Aliás, mais uma vez uma comparação aqui com o Galaxy S22 Ultra um cabo muito mais grosso do que o singelo cabinho que vem no Galaxy S22 Ultra um cabo muito mais forte, muito mais grosso USB tipo C nas duas pontas ele tem até um motivo para ser mais grosso, tá? Esse cabo, vocês vão ver já por que ele precisa ser mais grosso Além do cabo, a gente tem aqui um fone de ouvido então a Motorola manda fone de ouvido na caixa o fone de ouvido é USB tipo C porque a entrada do smartphone é USB tipo C não é um fone de ouvido daqueles super ultra sofisticados mas a Motorola manda fone de ouvido na caixa ao contrário da Samsung É um fone de ouvido barato? É. Menos bem construído? Sim, mas vem na caixa para quem quer, já vem com produto E aqui a gente tem o motivo pelo qual vocês tinham que entender por que o cabo é mais grosso do que o cabo da Samsung A gente tem na caixa do Motorola Edge 30 Ultra um carregador de 125 watts são 125 e eu disse no começo do vídeo vai ser um vídeo com muita comparação com o Galaxy S22 Ultra nos momentos bons para a Motorola como esse como em alguns momentos menos favorecidos pela Motorola contra o Galaxy S22 Ultra mas a gente tem um carregador que vem na caixa na Samsung você poderia pedir um carregador na compra do seu Galaxy lá pelo site da Samsung para você solicitar, vir depois e é um carregador de 25 watts que você ganha o Samsung Galaxy S22 Ultra carrega a 45 e aliás, não carrega a 45 debato com quem for isso ele carrega a 29 e 30 watts mas diz que é possível carregar a 45 e se você tem um carregador da Samsung de 45 original, comprado no Brasil por lojas oficiais escreve aí nos comentários eu tenho um carregador de 45 watts da Samsung e testa aí, porque eu testei aqui não carrega 45 enfim, vamos lá aqui a gente tem um carregador de 125 watts que carrega a 125 watts não no tempo todo obviamente nenhum carregador utiliza a potência máxima o tempo todo ele tem aquele acompanhamento conforme o telefone vai esquentando um pouco mais há uma comunicação entre carregador e smartphone para saber o tanto de carga que está aceitando em certos momentos a bateria começa a ficar mais cheia o carregamento começa a ficar menos forte então você consegue controlar para ter um uso com segurança do desbochil mas aqui você consegue carregar em 21 minutos o Edge 30 Ultra 21 minutos eu demoro um pouco mais de uma hora para carregar o meu S22 Ultra quando eu tinha mais de uma hora então são pelo menos 3 vezes mais rápido do que no S22 Ultra o lance de bateria é que a Samsung tem 5.000 mAh o Edge 30 Ultra tem 4.610 mAh mas incrivelmente, isso faz parte aqui da minha experiência de uso devo dizer para vocês que o meu Galaxy S22 Ultra durava a bateria cerca de 7 horas e alguma coisinha perto da casa de 7 horas nas melhores vezes às vezes chegava a fazer 6 horas e meia eu faço aqui no Edge 30 Ultra mais ou menos 8 horas e 10, 8 horas e 15 em média de tela com menos bateria isso tem uma explicação a gente tem uma geração nova de chips aqui da Qualcomm o Snapdragon 8 Plus Gen 1 que não é fabricado pela Samsung sim, para quem não entende a Samsung fabricou o Snapdragon 8 Gen 1 que tem no Galaxy S22 sim, é da Qualcomm mas ela fabricou é um Snapdragon mas ela fabricou e o processo da Samsung já é meio que conhecido pela galera que entende de tecnologia que não é o melhor dos processos para a fabricação então ele é um pouco mais esquentadinho gasta um pouquinho mais de bateria então o milagre desse chip novo aqui ainda tendo uma potência maior ele consegue na Motorola entregar mais bateria do que no Galaxy S22 Ultra então mais ou menos eu diria que vamos colocar uma hora a mais de tela no Edge 30 Ultra do que no meu S22 Ultra com carregamento muito mais rápido quando necessário e esse aqui é o Motorola Edge 30 Ultra ele já está com umas marquinhas aqui ele tem uma traseirinha aqui que não é uma traseira brilhante é uma traseira fosca legal porque não pega marca de dedo você está vendo que não pega então esse é um lance bem legal eu acho que a Motorola já fez smartphones mais bonitos mas esse smartphone aqui parece até um pouco com dispositivos da própria Xiaomi eu diria né da Realme também esse módulo de câmera aqui mas enfim não pega marca de dedo já é um lance legal a pegada é muito boa porque ele tem curva aqui ele é curvado na traseira e na frontal você tem uma tela Edge por isso o nome é Edge e a traseira também é Edge então a pegada da mão é muito melhor do que o do Galaxy S22 Ultra o S22 Ultra ele é mais monstrão ele é maior ele tem uma tela maior tem um corpo maior é um aparelho maior né ele é mais quadradão e a pegada não é tão boa quanto aqui talvez porque a gente não tem aqui uma caneta que é introduzida aqui como tem no Galaxy S22 Ultra tá o Galaxy S22 Ultra tem uma tela que obviamente também é fabricada pela Samsung uma tela Super AMOLED Dynamic 2X AMOLED aliás e aqui a gente tem uma tela P-OLED muito boa de 144 Hz contra 120 Hz da Samsung não vou ficar debatendo muito sobre tela aqui porque as duas telas são excelentes a fluidez aqui é maior são 24 Hz a mais e cara embora pareça aqui assim ah não é perceptível é perceptível é mais fluido é perceptivelmente mais bonita a fluidez pela qual a gente navega pela tela aqui então a Samsung tem uma tela com uma resolução maior né a resolução da Samsung no S22 Ultra é uma resolução maior aqui é uma resolução só Full HD mas a experiência a fluidez dessa tela é muito legal e as cores são muito boas você tem uma tela aqui pessoal com um bilhão de cores uma tela P-OLED com um bilhão de cores 144 Hz 1250 nits aqui o pico de brilho cara é uma tela boa demais 2400 x 1800 pixels padrão 20 x 9 aquela tela bem esticadona só que a gente não tem um Gorilla Glass Victus nem um Gorilla Glass Victus Plus é um Gorilla Glass 5 aqui nessa tela mas acredite em mim a qualidade das cores dessa tela aqui é espetacular a tela é muito boa e a fluidez cara a fluidez é sensacional o 144 Hz pra mim parece que meio que assim é aparente a fluidez maior contra o Galaxy S22 Ultra vocês devem estar se perguntando pô esse vídeo deveria se chamar então o Galaxy S22 Ultra versus é de 30 Ultra poderia mas cara não é eu só preciso fazer a comparação porque a galera vai comparar isso aí é o mais caro de uma com mais cara da outra qual que vai valer mais a pena eu sei porque eu respondo essas perguntas todos os dias praticamente e já respondi antes de vir gravar esse vídeo aqui porém eu acho que a Motorola o Edge 30 Ultra tem o seu lugarzinho aí no perfil de alguns usuários mas a gente já fala mais sobre isso vou mostrar um pouquinho pra vocês do dispositivo em si ele vem com uma película aplicada aqui vocês estão vendo aqui a câmera frontal que é a câmera frontal de 60 megapixels dá pra fazer fotos em 60 ou não dá pra utilizar o quad pixel aí pra juntar os pixels e ter mais luz na captação das fotos tem áudio estéreo olha só o dispositivo é bonito não é tão bonito quanto a Motorola já fez dispositivos mais bonitos eu acho isso aqui ficou meio parecido com o Xiaomi com o Realme na minha opinião ficou mas aqui embaixo a gente tem a saída de áudio também que é áudio estéreo como eu disse pra vocês aqui a entrada pra carregamento e transferência de dados colocar a chip da operadora que você pode colocar duas operadoras aqui não dá pra expandir o armazenamento mas o armazenamento é de 256 gigas é muito armazenamento são 12 gigas de RAM vem com o Android 12 também uma coisa legal aqui que a Motorola pelo menos tentou inovar pra conseguir alcançar alguns usuários que reclamavam demais pessoas que talvez pensassem em ter um Motorola mas não iam pra lá por conta disso a Motorola trouxe pro Edge 30 Ultra três atualizações garantidas a Motorola quem conhece sabe eles já prometeram uma tiveram vezes que eles prometeram duas atualizações de Android agora a promessa são de três atualizações o que é muito bom a Motorola parece não ela tá sempre ouvindo os usuários e vem evoluindo em fotografia em vídeo e nessas questões também então veio com o Android 12 aqui você vai ter o Android 13 você vai ter o Android 14 e você vai ter o Android 15 são três atualizações de Android além de quatro anos de atualização de segurança porém a Samsung oferece quatro anos quatro aliás flavors quatro Androids e cinco atualizações de segurança por cinco anos aliás só que a Motorola trouxe uma coisa aqui pra atrair ainda mais o público eles trazem pra este produto aqui veja bem é pra este produto garantia de dois anos dois anos a Samsung poderia pelo menos pensar em trazer pro Fold por exemplo dois anos de garantia na tela pelo menos né enfim é uma boa coisa cara dois anos é uma segurança a mais pra quem talvez venha a ter prejuízo num produto que dê defeito de fabricação não aquele lance de caiu quebrou que a maioria dos acidentes é por conta disso né a maioria são acidentes aliás quebra de tela quebra de traseira danificar o produto por algum motivo mas enfim você tem dois anos de garantia aqui olha só pessoal vou tocar na tela aqui só pra mostrar um pouquinho pra vocês como a Motorola evoluiu a gente tem um Android aqui praticamente puro né se você puxar aliás vamos aqui primeiro puxar de cima pra baixo você tem a cara do Pixel isso aqui é a cara do Google Pixel o Google Pixel da Google é desse jeito aqui então você vai encontrar praticamente aqui a cara do Pixel cara mas tem muita coisa que dá pra você colocar aqui ó dá uma olhada na quantidade de customização aliás o som é estéreo e é Dolby Atmos ó você tem som Dolby Atmos cara dá uma uma ligada é muita coisa que você pode colocar ali na parte de cima da tela tá e além de ter essas três telas aqui ó você pode se movimentar e aliás esse dispositivo aqui tem o Ready For pessoal Ready For pra quem não conhece deveria conhecer é o mesmo lance que a Samsung traz nos dispositivos dela já há algum tempo que é o lance de ter o Samsung DeX que é você ligar no monitor e ter o uso do seu smartphone como um computador dá pra fazer isso aqui na Motorola e aliás não vai faltar chip pra isso é o Snapdragon 8 Plus Gen 1 fabricado pela TSMC não pela Samsung potência não falta nesse cara mas vamos lá eu falei que ia mostrar pra vocês um pouquinho mais aqui a personalização em personalização dá pra customizar de muitas formas dá pra trocar os modos dos ícones dá pra customizar praticamente tudo que você quiser dá pra trocar os temas dá uma olhada só como que tá o ícone aqui olha só aqui o formato de gotinha formato redondo tá nessas cores aqui você pode fazer igual no Pixel aliás a Samsung também trouxe isso aí paleta de cores conforme você trocar a foto ele vai trocar vou colocar um tema verdinho aqui pra vocês verem rapidamente como é que vai ficar já ficou outra cara dá uma olhada aqui mudou totalmente olha só que legal cara é muito legal a Motorola saiu um pouco daquele Android totalmente estoque apesar de ser um Android mais puro ele tem algumas customizações aliás dá pra você customizar de várias formas aqui ó a gente tem um pouco do menu de configurações tudo que você vai encontrar aqui no menu de configurações não vou ficar passando por aqui porque isso aqui não é um tutorial é uma apresentação aliás é uma análise do produto tá enfim pessoal a Motorola cresceu demais nesse quesito tem melhorado muitas coisas aliás melhorou muito também a fotografia que a gente vai falar daqui a pouquinho mas ela melhorou principalmente esse lance não tá mais estritamente com aquela cara sabe eu achava faltava alguma coisa ainda falta um tantinho mas tá muito mais legal de você mexer no Motorola do que você mexia antes aquela galera que falava ah eu gosto do puro do Android puro eu confesso que eu já gostei mas sabe quando ele tá com uma cara mais de One Plus lembra do One Plus lá pra trás antes de mudar pro que mudou agora a gente tinha a Oxygen OS lá nos primórdios que era pura mas era fluida pra caramba tá mais ou menos nesse estilo só com uma cara de pixel mas tá muito legal dá pra fazer qualquer coisa mudar a fonte tudo muito fácil dá pra customizar a galera que fala que gosta da liberdade você tem aqui e aliás uma coisa pra falar pra vocês apesar da das customizações esse dispositivo é nitidamente um pouco mais fluido do que o Galaxy S22 Ultra não tô falando aqui pra galera que tem o Galaxy S22 Ultra que eu digo de boca cheia sempre pra vocês que é o dispositivo melhor dispositivo Android vendido no mercado atualmente nacional no conjunto total da obra e é tá gosto muito dele mas aqui você tem um dispositivo com chip diferente primeiro e você tem aqui a Motorola com Android mais puro né rodando um pouco mais liso você não tem engasgo de jeito nenhum não dá pra falar que você vai comprar um smartphone em 2022 com o melhor chip disponível no mercado com 12GB de RAM com armazenamento UFS 3.1 memória LPDDR5 você vai ter engasgos além de uma fluidez muito boa na MyUX aqui é muito fluido é perceptível pra mim o quanto mais fluido é não tô dizendo que é o dobro de fluidez que você tem na Samsung mas ele é fluido além do 144Hz dá essa percepção um pouquinho mais quando você tá fazendo aquele scroll mas sim entre uma coisa e outra se você for notar ele é um pouco mais fluido e sem nenhum tipo de engasgo então na minha percepção ele leva essa pequena vantagem contra a Samsung mais uma vez o S22 Ultra não é lento nenhum dos dois são lentos pelo amor de Deus mas vamos dar uma adiantada aqui senão eu sei que eu vou me alongar por uma hora falando aqui e eu quero falar menos de meia hora pelo amor de Deus galera o que interessa pra vocês no começo do vídeo eu já falei bom o carregamento é muito rápido então caso você precise na correria carregou 7, 10 minutos você já tem muita carga pra algumas pessoas necessária até pro dia né mas cara 21 minutos carga total e olha se você considerar um pouco mais um pouco menos 15 minutos você pode carregar lá por 70% 75% o que é muita carga então cara você tem um adianto uma vantagem aí além das coisas que eu já falei que vem na caixa o carregador e é um carregador muito mais rápido do que o da Samsung enfim pessoal o dispositivo é bateria melhor fluidez um pouco melhor do que um S22 Ultra e o lance de câmeras eu acho que é o que muita gente tava esperando eu falar aqui tá a gente teve já dei alguns indícios do que eu ia falar aqui falando que a Motorola evoluiu demais né muita reclamação era sobre as atualizações como câmera pessoal a gente tem a melhor câmera em um dispositivo da Motorola o Edge 30 Ultra da Motorola tem a melhor câmera selfie e as melhores câmeras traseiras é o dispositivo mais caro atualmente tem o melhor conjunto de hardware e era pra ser dessa forma tá ele tem câmeras muito boas a principal de 200 megapixels que você pode fazer fotos em 200 é muito boa a ultra wide de 50 é muito boa que aliás tem autofoco você pode fazer fotos macro até sem utilizar o modo macro ela é muito legal porque você tem 50 megapixels no ultra high res ele tem um modo de alta resolução que você pode fazer na câmera de 200 ou na câmera de 50 então você pode fotografar com os 50 megapixels normalmente ele não faz se você não ativar mas você tem na câmera principal e na câmera de 50 então você pode fazer a foto macro e dar um zoom digital na foto o famoso cropar e você vai ter qualidade suficiente ainda tá o lance é que a Samsung é um pouco melhor do que a Motorola no Galaxy S22 Ultra são a questão de balanço de branco a Samsung acertar um pouco mais geralmente eu vou dizer assim 70% das fotos você tem um balanço de branco correto céu principalmente quando tem céu você vê a Motorola errando um pouquinho no céu mas o HDR de câmera traseira é praticamente o mesmo nível de o Galaxy S22 Ultra o desfoque dessa câmera principal de 200 megapixels desfoque natural é muito bom é um sensor grande então você tem fotos boas na ultra wide na principal e tem uma outra câmera aqui que é de 12 megapixels que é f1.6 muito clara também aliás falando de claridade a Samsung também faz fotos no modo noite um pouco melhores do que o Edge 30 Ultra da Motorola mas uma coisa que eu queria deixar explicado pra vocês é que tá parecendo um vídeo de explicações da Motorola não tá eu sei mas não é eu tô fazendo esse vídeo justamente pra garantir pra galera que vai comprar o dispositivo que ele não tá comprando um dispositivo ruim ou muito pior principalmente em falando isso de câmera do que um S22 Ultra e tem um motivo pra isso muita gente prefere a Motorola por conta dos games e ele roda muito bem não poderia ser diferente ele tem menos thermal throttling do que tem o S22 Ultra que não é um dispositivo que esquenta demasiadamente mas cara a Motorola em todos os últimos dispositivos que eu testei tem um gerenciamento melhor de bateria e um gerenciamento melhor da temperatura do que a Samsung então tem uma galera que vai preferir esse cara aqui por conta dele rodar melhor games pra galera que joga games de fato e não quer comprar um smartphone gamer que aí optaria obviamente ainda por um Asus ROG Phone da vida um 6 um 5S mas a galera vai preferir a Motorola por conta desse gerenciamento melhor de bateria outra coisa que eu notei e eu utilizo os meus dispositivos com chip cara se você tira a Motorola despluga na madrugada 10 horas 11 horas e vai dormir no outro dia de manhã você tirou a 100% no outro dia de manhã ele tá com 95% de bateria se eu fizer isso com meu Samsung ele levanta com 89% 88% de bateria ele perdeu 12 na noite com chip os dois então o modo stand by eu diria da Motorola também é melhor nesse sentido ele sem fazer nada ele é mais econômico de energia do que a própria Samsung mas é isso que o samsungueiro queria ouvir por aqui pessoal eu disse pra vocês a câmera é boa traseira principalmente vai fazer fotos muito boas se der eu vou colocar algumas aí que eu já fiz já fiz um vídeo falando de fotos a câmera é muito boa perde pra Samsung pro S22 Ultra no HDR de traseira mínima coisa mínima coisa e a questão de o balanço de branco acertar um pouco mais na Samsung de resto você vai ter uma câmera equiparada na traseira os dois vão mandar as duas as duas vão mandar muito bem óbvio que você vai ter uma câmera de 10x lá no S22 Ultra que é uma vantagem descomunal não tem nem como comparar porque é um zoom muito melhor e aí se você quer um zoom de fato faz sentido você comprar um S22 Ultra porque aqui você tem um zoom digital de 16x eu diria que até os 5x 6x como tem 200 megapixels aqui ainda é um zoom muito bom mas não dá pra comparar com a Samsung no Galaxy S22 Ultra o lance pega um pouquinho mais é na frontal a frontal cara eu disse eu tenho que comparar com o S22 Ultra porque eu já recebi esse tipo de pergunta e é a pergunta que eu vou continuar recebendo de frontal o S22 Ultra manda melhor nas selfies mais uma vez acerta mais o balanço de branco acerta certo a questão é que na traseira tinha esquecido de falar a traseira tem uma saturação no nível mais correto do que o Samsung Samsung deixa um pouco mais saturada tem gente que gosta tem gente que não gosta eu prefiro na medida certa não tanto saturada então a Motorola manda até melhor é menos saturada mas de frontal além da gente não ter aqui um 4K60 por exemplo pra vídeo que a gente já entra no lance de vídeo e a Samsung tem de frontal a gente tem uma câmera pra foto que entrega um balanço de branco um pouquinho pior e que entrega um HDR olha vou dizer um 50% pior do que a Samsung a Samsung prioriza o quadro todo por exemplo você vai manter céu vai manter rosto e é uma foto um pouco mais escura a Motorola te deixa mais claro em quase todas as situações agrada mais os usuários comuns com certeza entendo de fotografia sei o que eu estou falando mas você não vai conseguir segurar o céu de frontal principalmente em vídeo principalmente então você tem uma vantagem da Samsung com o S22 Ultra nesse sentido mas mais uma vez as selfies são muito boas nas situações normais que você não tiver um céu atrás de você que você não tiver na sombra vão ser de mesmo nível ficando a diferença pra falar sobre o balanço de branco certo? aí tem outras coisas que a Samsung vai dominar além da câmera de 10x que eu falei na traseira você tem o lance de a Samsung mudar entre as câmeras por exemplo no 4K e a Motorola não muda você vai conseguir mudar entre as câmeras no Full HD 30 não muda de 4K pra ultrawide pra principal eu sei que muita gente nem usa mas não faz então estou falando aqui estou comparando o que é justo é justo a frontal também da Motorola não faz vídeos em 4K60 faz vídeos em 4K30 e o HDR é pior do que o da Samsung então no quesito câmeras você tem o S22 Ultra à frente sim da Motorola principalmente em vídeo em vídeo você tem uma estabilização melhor da Samsung tem uma qualidade geral nos vídeos melhor um foco um pouquinho melhor uma transição entre as câmeras no 4K que você tem na Samsung e você não tem aqui no Full HD então você tem uma vantagem em câmeras lembra eu não falei no começo do vídeo eu ia falar sobre foto e a gente ia ter uma coisa que não ia ser tão boa pra Motorola que eu falei muita coisa boa aqui nesse vídeo mas eu quero deixar claro galera esse dispositivo aqui se ele entrar na casa ele atualmente está 6.300 reais no site da Motorola ainda não baixou é lançamento e a gente tem o S22 Ultra com os preços que aparecem em promoção normalmente a 6.100 reais é mais negócio ainda nesse preço o S22 Ultra eu acho que é tá lógico pra algumas pessoas pode não ser não eu dou prioridade muito pro carregamento rápido que vem aí 125 watts beleza já é um motivo pra você ir de Motorola ah eu jogo mais eu quero jogar por longos períodos sem ter throttling é um motivo pra você ir de Motorola eu quero mais bateria é um motivo pra você ir de Motorola não acho que a fotografia pras pessoas normais 98% da população vá fazer diferença de câmera traseira são muito boas as duas vantagem para a Samsung mas não é um negócio que vai te atrapalhar já vídeo eu acho que a Samsung manda melhor claramente do que a Motorola a Motorola precisa evoluir um tanto a mais mas também mais uma vez não tem um vídeo horrível mas você tem menos opções uma qualidade um pouquinho inferior mas continuando sobre o preço que eu tinha começado a falar sobre o preço se esse dispositivo aqui entrar na casa dos 4,5 pra começar pode ser que ele caia um pouco mais daqui a um mês pode ser que na Black na Black Friday apareça umas ofertas legais aliás entra no nosso canal de ofertas tá aí o primeiro link na descrição a gente divulga os melhores preços do Brasil entra aí o primeiro link na descrição é um canal no Telegram só tem ofertas não dá pra conversar se ele entrar na casa de 4,5 com tudo que vem e que a qualidade das câmeras que não é ruim eu acho que ele começa a valer a pena tô falando que ele acha que começa a valer a pena porque no geral no contra no total eu ainda acho smartphone por smartphone o S22 Ultra mais smartphone mas se a gente tiver preços diferentes com a diferença aí de R$ 1.500 porque esse dispositivo também não tem proteção IP a Samsung tem proteção IP tá mas ele tem outras coisas ainda esse dispositivo aqui cara vocês ouviram a Motorola não mandava áudio estéreo agora tem áudio estéreo tem tela OLED tem tela de 144 Hz tem carregador de 125 watts ele tem um carregamento sem fio invejável a Samsung com o S22 Ultra não carrega na velocidade que ele carrega sem fio ele carrega a 50 watts sem fio ele tem um carregamento reverso que é de 10 watts a maioria dos dispositivos aí tem 5 watts de carregamento reverso que é pra carregar um fone de ouvido um smartwatch aqui na traseira ele tem é um dispositivo muito bom se você é um cara motoreleiro sempre usou Motorola tinha um Motorola pra trás desse aqui esse sem dúvida vai ser um upgrade em qualquer smartphone da Motorola que você tiver e vai ser melhor do que algum Samsung e melhor que o S22 Ultra pra situações que eu expliquei eu acho que eu tô deixando muito bem explicado que é pra não deixar dúvida sobre o público pra um ou pra outro eu acho que o cara pode ir estritamente de S22 Ultra se o cara pensa somente em fotografia e vídeo ah S22 Ultra se o cara pensa em algumas outras coisas aqui esse cara tem algumas vantagens sobre o S22 Ultra e aí se tiver uma diferença de preço de R$ 1.500 por exemplo imagino que possa acontecer no futuro eu acho que ele vale muito a pena preço por preço em preço igual eu acho que não bom pode ser né por causa das pessoas que eu expliquei que pode fazer diferença essas pequenas coisas que pra algumas pessoas são pequenas e pra outras são fatores de decisão de compra mas pra resumir o resumo da ópera pessoal a experiência foi muito legal com o Edge 30 Ultra muito bom smartphone muito rápido mais rápido do que o S22 Ultra e não acho que você deva levar em consideração isso é porque eu tenho que falar porque eu notei a fluidez é melhor porque eu notei certo assim como eu falei de fotos também que é melhor no S22 Ultra porque eu notei dá pra perceber são dois dispositivos que pra foto de traseira não vai ficar devendo em nada vantagem como eu disse da Samsung pra frontal no geral do dispositivo é muito bom é o melhor que a Motorola fabricou até hoje principalmente ouvindo os usuários dando mais garantia dando mais atualizações de Android mais atualização de segurança com carregador super rápido com bateria muito boa é muito bom o Edge 30 Ultra consideração quando baixar o preço vai ficar mais legal ainda a pegada é muito boa enfim galera eu achei o dispositivo show de bola muito bom muito bom realmente é uma pena que esse não vai ficar comigo eu tava até pensando em mantê-lo pra mim pra fazer um próprio desafio interno comigo mesmo de utilizar o Motorola por um período maior ficar com o dispositivo Motorola utilizando quem sabe até o Natal pra dar o feedback maior ainda de um uso mais contínuo e longínquo desses caras porque a gente que faz testes aqui a gente acaba testando um período curto os smartphones mesmo sendo os mais top de linha como o S22 Ultra como o iPhone 14 Pro Max que já passou por aqui o Pro a gente usa por um período curto então um período mais longo seria legal gostaria de testar esse cara por mais tempo mas logo tem que devolver pra Motorola tá esse vídeo aqui vou deixar claro pra vocês não tem nenhum patrocínio da Motorola a Motorola não me deu o dispositivo o que já aconteceu no passado e que poderia acontecer no futuro mas não muda nada o que eu falo pra vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo eu acho que vale a pena quando o produto baixar um pouco mais de preço até o próximo vídeo espero que tenham gostado do vídeo se inscreva no canal se você não se inscreveu no começo deixa um like comenta aí e até o próximo vídeo tchau tchau